Não me admirei quando mais uma vez eu vi na TV Comparte e reparte, sei pra mim e sei pra você No ar condicionado, engravatado, vai metendo a mão Na fila o pobre coitado é que sofre o efeito da ilicitação Como é que alguém pode viver e ter prazer e desfrutar da vida Sem se arrepender afinal, se a fonte desse tal prazer É um menino se perder na esquina, se tornando escravo do mal Fome que mata a pureza do olhar E os que correm pro bolso a dor Tantos que vivem a perambular Sede de paz e saúde, povo sofredor Só vê covardia e já não confia em ninguém A esperança balança no aperto do trem Povo sofredor, barriga vazia Só vê covardia e já não confia em ninguém A esperança balança no aperto do trem Mas se você está reflecting com fost crass A esperança balança no aperto do trem Tchau, tchau.